Música Oh! Pum! Vai no... wow! Por favor não para! Se estivesse tu não pode... Puto eu não quero dizer. Só... não! 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 Uhuh... Não é isso! É que se está um gajo invisível não dá para vê-lo! Não tenho como contradizer esses fãs. Queres-me pedir ajuda em código morso? Ah, o monte de merda que fizeste aqui. Toma. Uh! Tu ouviste o som? Tu ouviste o som? Ah, não, não! O blindão! O blindão! Porquê estão-te a tirar ovos? Porquê estão-te a tirar contra mim? Porquê estão-te a ir mais dois contra mim? Sai! Aconteceu isto! Sai! Como é que ele não morreu? Para de bater no meu escolete, idiota! Não, o meu escolete não é idiota, mas tu é. Meu Deus! Ele não estava... Mantém-o. Onde é que arranjas tantos blocos, mano? O que é que significa? Não! Não! Olha, pronto, tá bem. Eu vou-me embora. Desculpa. Bateu. Na boca. Tipo. Virou-se. Na boca. Que bom! Bem jogado, eu jogo tão bem. Eu adoro jogar a Minecraft, eu jogo todos os times. Jogas tão bem, vod. Obrigado, obrigado. Não me agradeças. Então, morre. Estou numa das port... Quer dizer, estou a chegar numa das portas. Nãão! Olha aí! Dinis, arranjei uma moto para ti. Está aqui. É, puto, policia chata, meu. Toma, chato. Oh, my fucking heck! Filha de merda! Cabeça de papila! Cabeça de papila! Dinis, o que é deste gajo? Cabeça de papila! Cabeça de papila! Tira as mãozinhas do material! O que é essa frase? Olha, olha, olha! Eu disse, eu disse! O que é isto? O que é? Ah, parem de foder! Eu estou aqui no meio! Se quiserem foder, deem de foder a mim primeiro! Tô remoste! Desististe! Eu não consigo dizer nada! Eu não consigo dizer nada! Meu Deus! Oh, Dinis, como é que se fica tão bonito como tu? Não estou... O que é que tu queres fazer um ver um comigo? É, é fixe! Filho da merda! Filho da... Filho da... Ah! Uh! Uuh! Oh, Dinis! De policia rebrinha-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! M-e-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! De f*** de se bem? Eu que sei, pufa! Olha, mas tipo, eu realmente faço música. De volta à programação normal. Os meus mini-puts estão sempre comigo, nunca me abandonam, são o meu abrigo. Burguê. Tu estás... Olha, está tudo bem. Sim. Não. Isto agora é tipo um vídeo genérico sustentador do YouTube. Meu Deus, isto está bem sustentador. Pessoal, deixem um like. Se quiserem que eu arrisco mais a minha vida, deixem um like. Oh, ele está aqui, ele está aqui, anda, anda. Eu acho que ele está possuído. Vamos segui-lo. Será que é um demónio? A sério, meu. Não faças mais isso, ok? Ok, ok. Fogo, estou aqui cheio de medo. Acabou. Tchau. 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 Tchau.